Boa tarde. Para não perdermos o hábito da pontualidade dos antiquistas, eu venho agradecer a presença de todos aqui da parte da tarde e anunciar a conferência de encerramento que tem como tema A Herança dos Antigos e a Tragédia no Museu Nacional. Primeiramente, gostaria de dizer, essa conferência, o tema, era Os Horizontes da História Antiga no Brasil. Devido à tragédia, não há o que... Nós ficamos sem ação. Acho que a única ação, na verdade, era modificar o tema, porque o nosso horizonte ficou sem um pedaço muito importante. Queria convidar os conferencistas, a professora Anitta Corrêa de Lima, associada do Departamento de História daqui da Unirio, e o professor Bruno Brulon Soares, coordenador do LAMEX, o Laboratório de Museologia Experimental. Obrigado. Você vai começar comigo? Está ótimo. Bom, boa tarde a todos. Dá para ouvir bem? Dá, isso. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fico feliz, apesar do momento, naturalmente, mas de estar aqui dividindo essa mesa com um ex-aluno, o Bruno. É uma felicidade para qualquer professor, que agora é nosso colega. E, sobre essa mesa, eu me dividi. Quando me contactaram para fazer o convite, eu me dividi entre o estado de choque em que estamos nesse momento, e, ao mesmo tempo, a vontade de compartilhar, enfim, esse luto e de reagir, vindo aqui, passar por isso coletivamente. E, por isso, então, eu aceitei o convite. Mas a gente também, enfim, pode pensar que isso aqui não será uma conferência, não é uma conversa, enfim, sobre esse momento que a gente está vivendo e o que a gente pode, enfim, aprender dele, se é que eu posso usar essa palavra. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado a um campo, eu diria até estranho, que é da história dos desastres, e, mais particularmente, tenho estudado incêndios no Rio de Janeiro, nos séculos XVIII e XIX. Enfim, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei que eu estaria aqui conversando com vocês sobre esse tema, que, para mim, era um objeto longínquo de pesquisa, e que ele se transformaria no que se transformou agora, com essas imagens que a gente carrega desde domingo. Nesse levantamento que eu fiz sobre incêndios no Rio de Janeiro, no século, enfim, nesses séculos, do XVIII e XIX, há muito pouca informação para incêndios anteriores ao século XVIII, mas do que eu consegui ver até agora, o que eu pude observar, do ponto de vista da destruição de acervos e não da destruição da perda de vidas, o incêndio do Museu Nacional pode ser considerado o pior incêndio, que, para mim, seria o pior incêndio de todos os tempos, do ponto de vista das perdas, sobretudo para os historiadores. A cidade conheceu vários incêndios, o recolhimento do parto, no século XVIII, um casarão também, que foi todo consumido pelas chamas, uma igreja que havia dentro do século XVII. No século XIX, nós tivemos muitos incêndios importantes na cidade. O Teatro João Caetano, que é hoje o João Caetano, o Teatro São João, pegou fogo três vezes. O Palacete da Aclamação, em 1841, foi completamente destruído por uma explosão de pólvora. Enfim, eu podia dar aqui muitos exemplos, mas nenhum se compara à perda que nós tivemos agora. Talvez o único que se aproxime, de alguma forma, do ponto de vista do historiador, seja o incêndio do prédio da Câmara, que ficava no Arco do Teles, e que, em 1790, foi consumido durante uma noite também. E, assim, foi perdida toda a documentação relativa à administração da cidade, desde a fundação da cidade até o final do século XVIII. alguns poucos livros que estavam na casa do escrivão, enfim, foram salvos. E esse é um incêndio, então, que marca a história do Rio de Janeiro. Para os historiadores da cidade, ele é um incêndio dramático, porque nós perdemos toda essa documentação, e, até hoje, ele é muito... comentado, enfim, ou sofrido, ou chorado. O próprio Maurício Abreu, que, há alguns poucos anos atrás, escreveu uma história sobre o Rio de Janeiro, lamenta novamente esse episódio. Mas, então, eu fiquei pensando no que os estudos sobre o fogo, no contexto da história dos desastres, o que ele tem nos ensinado e o que a gente poderia pensar sobre isso. Então, o fogo, ele não é mais visto atualmente, como era no passado, como uma espécie de elemento. Havia terra, água, ar, fogo. Hoje, o fogo é entendido como um... na verdade, como um fenômeno, um fenômeno fisoquímico, que está na nossa vida. Então, esteve sempre, desde as primeiras cidades. Então, a gente tem o fogo no fogão. Então, nas nossas casas, a gente tem um fogo chama-viva ainda, existe, para não falar do carro, o motor à explosão, enfim. Então, quando é que o fogo se transforma em um incêndio? Quando é que a gente perde esse controle? Para os estudiosos da história do fogo, existe um conjunto de fatores que pode ser muito abrangente, que junta questões contextuais e questões imediatas, enfim, e questões mais de fundo, que levam a que, em algum momento, a gente perca esse controle. Então, eu não queria aqui fazer o escrutínio desse evento, que ainda é um evento... Enfim, os nossos nervos ainda estão à flor da pele, então, eu não acho que é um momento para fazer o escrutínio do que, de fato, aconteceu, mas, se nós pudéssemos pensar, talvez, em elementos de fundo, como os historiadores que estudam os incêndios gostam de pensar, a gente talvez pudesse pensar que os historiadores, no futuro, eles vão entender, talvez, imaginar que um elemento de fundo é que a gente está vivendo um momento no país em que cresce muito rápido uma visão de mundo que despreza ativamente a produção de saber, a produção da ciência, a universidade e os nossos bens patrimoniais, e que, talvez, então, como um elemento por trás, e não propriamente do momento em que houve um incêndio, a gente possa entender que esse também seja um momento que o historiador vai precisar considerar no futuro, quando for tomar esse episódio. Mas, na verdade, o que eu queria compartilhar aqui com vocês, enfim, é uma outra experiência em particular, também nesse contexto da história dos desastres, e foi uma pesquisa, enfim, um levantamento que eu fiz há pouco tempo atrás para escrever um artigo, e que, sobre a história de um desastre, sobre a história do Vesúvio, do vulcão, e como é que, então, nesse estudo, eu acabei chegando à coleção do Museu Nacional, à coleção greco-romana do Museu Nacional, que vocês conhecem melhor do que eu, com certeza, e, principalmente, o Bruno. Então, eu pensei em ver com vocês algumas poucas imagens sobre esse levantamento. o que eu tive vontade de estudar nessa altura foi o que tem sido chamado de curto ao Vesúvio, que seria uma espécie de terror, mas, ao mesmo tempo, de admiração, se a gente puder chamar assim, ou do que os românticos chamavam de sublime, que é essa beleza trágica. Então, assim, o Vesúvio teria a capacidade de atrair por essa beleza trágica, e, pensando, então, no Rio de Janeiro do século XIX, que era o meu campo de estudos, eu procurei levantar, então, como é que funcionava o culto ao Vesúvio aqui no Rio de Janeiro no século XIX. O que era o meu interesse, assim, mais de fundo? Era entender um pouquinho como é que funcionam esses imaginários políticos que, ao mesmo tempo, se relacionam, de alguma maneira, com um desastre. Então, a gente tem dois momentos aqui no século XIX em que o Vesúvio vai ter uma importância grande. Um deles seria no imaginário político do segundo reinado, quando a gente tem a Teresa Cristina, que vem lá da região do Vesúvio, e que, portanto, tem todo um imaginário de uma herança greco-romana que vai nos chegar aqui no Império através da vinda desta imperatriz, que vem da região de Pompeia mesmo, de Nápoles, e um segundo momento de imaginário político com a morte do Silva Jardim, aí já de um ideário político até contrário de um crítico do segundo reinado, do Império, um crítico da monarquia, que é o Silva Jardim, o republicano, que morreu na cratera do Vesúvio. Enfim, isso não é uma lenda, é uma verdade, mas ficou no imaginário político também da república, o Vesúvio teria sido uma sepultura, digamos assim, para o nosso maior, enfim, líder republicano. Então, o que eu procurei ver nessa pesquisa foi quando que começa esse culto ao Vesúvio, quando é que essa ideia, essa história do Vesúvio, ela se torna popular, porque ela vai se tornar extremamente popular aqui no século XIX. Quando é que ela se torna e como é que isso funcionou? Imaginando que os ideários políticos são formados, às vezes, até de ideias, a gente diria importadas, de um desastre que não é nosso, mas que funcionam, e funcionam em uma lógica local. Então, eu comecei a investigar como é que se davam as notícias sobre o vulcão. O Vesúvio explodiu, como a gente sabe, em 79 d.C., arrasando essas cidades, Pompeia, Herculano, enfim, outras cidades locais. Depois, no século XVII, ele teve uma grande erupção em 1631, que ficou muito famosa, e, ao longo do século XVIII e do século XIX, ele teve todo o tempo em erupção. Então, no século XVIII, a gente tem mais de dez erupções do Vesúvio, e, no século XIX, a gente também tem numerosas erupções do Vesúvio. Prestei atenção no meu tempo, você me controla. E disso surgiu, então, um conjunto grande, sobretudo iconográfico, de fontes sobre essas erupções. Então, a gente vai ter nos jornais aqui do Rio de Janeiro notícias das erupções que estão acontecendo naquele momento. Então, há três meses atrás, o Vesúvio entrou novamente em erupção, e o jornal, então, vai estar cheio disso, muito antes da chegada da Imperatriz. A notícia mais antiga que eu consegui localizar é de 1812, então, assim, poucos anos depois da fundação da Gazeta do Rio de Janeiro, o nosso primeiro jornal. Então, em 1812, já há uma notícia na Gazeta falando de uma das erupções do Vesúvio. Essas notícias vão se repetir ao longo do século. A gente tem, então, uma produção iconográfica enorme de pintores de vários estilos, enfim. Posso? Pode. Não, isso foi para o final sem querer. Aqui? Não, esse daí é o final da... Você pode voltar? Segunda aí. Isso, obrigada. Essa, por exemplo, é uma foto, é a primeira fotografia, quando já está criada a fotografia, de uma erupção do Vesúvio, em 1872, e que, então, também ajudou a espalhar esse tema, a transformar esse tema num tema que, eu diria, popular. Então, levantei as notícias nos jornais, levantei os... Você pode passar mais? As notícias nos jornais, no final do século, quando a gente já tem jornais ilustrados, a gente começa a ter também as ilustrações aparecendo dentro dessas notícias. as notícias falavam das erupções que estavam acontecendo naquele momento, mas também aproveitavam para falar sobre a erupção da antiguidade, como é que ela tinha sido importante, contavam histórias, enfim, sobre a erupção, e, ao mesmo tempo, acompanhavam as próprias escavações que, nesse momento, estavam acontecendo em Nápoles. Então, ao longo do século, a gente vai ver uma série de notícias sobre essas erupções. Isso me fez pensar aqui, também na formação dos alunos, digamos assim, formação, a escola mais formal, no século XIX, o tema da antiguidade era um tema muito importante, os conhecimentos sobre a antiguidade eram fundamentais na formação do século XIX, então, conhecer o Vesúvio, o que tinha acontecido e como é que essas cidades tinham sido soterradas, e acompanhar o que estava acontecendo com a escavação dessas ruínas era fundamental. Mas também não era só na elite ou nessa formação realmente escolar que se tinha a notícia do Vesúvio. Ele também estava presente, como eu pude ver nas notícias de jornal e tal, ele estava presente nas barracas, nas feiras. Ele fazia parte das pranchas, das vistas que eram mostradas nos cosmoramas, nos dioramas, que eram espécies de engenhos anteriores ao cinema. A gente tem um exemplo aqui. Esse cosmorama é um cosmorama europeu. Os que chegavam aqui, pelo que eu consegui perceber até hoje, eram portáteis. Então, eram pequenas geringonças óticas portáteis que mostravam vistas de acontecimentos ou de locais considerados importantes e tal. Muitos deles, nos jornais, anunciavam esses espetáculos do Vesúvio. Eram espetáculos feitos por iluminação. Então, a iluminação ia mudando dessas vistas, e a gente via, então, a erupção, o fogo saindo lá no Vesúvio. Depois, também... Então, a gente tem a chegada da Tereza Cristina. Quando ela chegou aqui, ela já... O Vesúvio já era muito famoso. Ou, pelo menos, foi isso que eu quis argumentar lá no meu estudo. Esse é considerado o primeiro retrato. Enfim, o retrato teria vindo antes da noiva, que casou por procuração. Não se sabe muito bem a história desse retrato, mas o fato é que está lá atrás o Vesúvio com o seu penacho de fumaça. Então, ao longo do Segundo Reinado, Tereza Cristina vai ajudar a constituir esse fundo, essa coleção do Museu Nacional. Hoje, enfim, que era do Museu Nacional, eram mais de 700 peças, enfim, essa coleção que vocês trabalham com ela, mais do que eu. E o irmão vai enviar essa documentação, esse material, essas peças, a partir do Museu de Nápoles. E, por exemplo, uma notícia do Jornal do Comércio, de 1857, fala da doação ao Museu do Rio de um magnífico presente de antiguidades pompeianas do Museu Burbônico de Nápoles. O Museu Nacional acaba de receber 260 objetos, tais como vasos, ítalos gregos, pintados e de terra cozida, vidros, bronzes e pinturas a fresco. E, então, a gente vai começar a ter a formação dessa grande coleção. Um viajante, enfim, o Thomas Yubank, que escreveu A Vida no Brasil, depois vai escrever um livro sobre o Brasil, mas ele esteve aqui na década de 40, em 1846, e ele diz lá no livro, ele fez uma visita ao Paço Imperial, e ele conta lá no livro, no peitoril de uma janela havia antiguidades de Herculano e Pompeia. Todas eram cobertas com uma dura crosta verde, que em um dos vasos estava um pouco raspada, deixando ver por baixo metal, tão liso e polido quanto um moderno aparelho de chá saído da fábrica. Então, assim, poder ver no Brasil, um espaço remoto do século XIX, uma coleção de objetos de Pompeia era extraordinária. Essas são as fotos das viagens, enfim, já estou acabando, são fotos da viagem, o casal imperial foi várias vezes, foi três vezes a Europa, e nessas vezes visitou Pompeia, essa é uma foto da família em Pompeia, e essa é uma foto da família no Vesúvio, visitando a cratera do vulcão. E essas, então, finalmente, são algumas, duas ou três imagens que eu trouxe do que a gente tinha lá no acervo do Museu Nacional, que são afrescos retirados lá de Pompeia. Então, enfim, pode passar. Essa é a última. Eu trouxe pouquíssimos, enfim, pequenos exemplos, mas que eu gostaria de deixar aqui como, enfim, um olhar para isso que a gente perdeu. Talvez essa seja uma perspectiva sofrida, mas eu acho que a gente vai ter que passar por ela nesse momento. E vocês que estudam história antiga, enfim, terão isso como um sofrimento maior do que qualquer um sobre essa coleção especial. Então, era mais ou menos isso que eu queria, que eu pensei em conversar com vocês hoje. Boa tarde a todas e a todos. Apesar da ocasião fúnebre, é muito bom estar aqui entre professoras, que foram minhas professoras, Cláudia e Anitta, justamente nesse meu caminhar para pensar museu e patrimônio, acho que foram duas professoras que marcaram muito essa trajetória dentro do curso de História. Para quem não sabe, eu sou museólogo e historiador na Unirio, então é um prazer muito grande estar na Unirio, hoje como professor, que é o lugar onde realmente eu aprendi a pensar museu, pensar patrimônio, graças tanto à museologia quanto à história, que foram dois cursos que contribuíram muito para a minha formação. Bom, esse convite é inusitado, mas acho que é inusitado para todo mundo, a gente não poderia imaginar, como disse a Anitta, em nenhum pesadelo, que estaríamos aqui falando sobre essas coleções no passado da coleção, não mais no passado da antiguidade clássica, de onde elas vieram, mas no passado de coleções que, até onde a gente sabe, deixaram de existir, ou pelo menos deixaram de existir, como elas existiam. É importante, em primeiro lugar, eu dizer que eu não sou um especialista em história antiga, o que eu sei de história antiga eu aprendi com a Cláudia, o que já é bastante, mas realmente não é a minha especialidade. Eu sou museólogo, trabalho aqui no curso de museologia, e o meu interesse nessa coleção, quando a gente estava fazendo um estudo no âmbito da história, era muito mais no sentido de compreender a importância dela dentro de um museu nacional no Brasil. Eu acho que o relato que a Anitta acabou de trazer é muito elucidativo de pensar como que até para um estrangeiro que chegava no Brasil é algo extraordinário encontrar vestígios de Pompeia e de Herculano, de arte greco-romana, dentro de um museu nos trópicos, de um museu colonial. Então, isso é... E aí, para mim, isso era espantoso, até hoje em dia a gente pensar, e eu sempre utilizava esse exemplo com os alunos na museologia, quando a gente vai falar da história do Museu Nacional, no sentido de que por quê? Por que aqueles objetos estavam ali? Por que a gente tem essa herança? Em que sentido se buscou construir uma continuidade com o passado clássico a partir do Brasil imperial? E depois isso foi, obviamente, se reproduzindo ao longo da nossa história. Então, para mim, o porquê desses objetos era uma coisa que me movia em direção ao porquê dos museus mesmo. Eu acho que isso foi um pouco o que eu tentei explorar nesse trabalho, que eu desenvolvi com a Cláudia, que virou livro, Cláudia, mas que até agora ainda não foi publicado justamente por falta de financiamento da FAPERG, para vocês verem como a ciência não está sendo desvalorizada só agora, já há algum tempo, a gente tem um processo de precarização e falta de incentivo, mas, de fato, essa inquietação me levou a estudar essa coleção, ela me levou, de fato, a conhecer um pouco melhor dessa coleção, que eu não conhecia em profundidade. Mas é muito estranho para mim, nesse momento, e eu queria começar falando isso, é muito estranho fazer esse exercício de falar da coleção nessas circunstâncias. Quando eu recebi o convite da Cláudia, eu fiquei pensando, bom, eu não vou falar, não preciso descrever a coleção, está lá, todo mundo conhece, mas não está lá. E isso, de alguma maneira, me gerou um pânico, um pânico tal que eu não consegui montar um slide como a Anitta fez, e eu até agradeço por ter trazido algumas imagens dessa coleção, eu também tenho muitas imagens, mas eu não consegui, nesse momento, organizar essas imagens e construir um discurso sobre elas no tom de passado, porque descrever uma coleção que todo mundo teoricamente conhece já não é mais um exercício que a gente vai fazer agora, daqui para frente, quando for falar do Museu Nacional, não só dessa coleção, mas de todas as outras, porque é importante também ressaltar que possivelmente algumas coisas vão ser recuperadas, da coleção Tereza Cristina, particularmente, eu vi que algumas coisas já foram retiradas dos escombros, então pode ser que consiga se recuperar. Agora, tem outras coleções que foram inteiramente perdidas. E aí eu acho que isso nos coloca em uma outra posição em relação ao museu, em relação à história dos museus e do patrimônio no Brasil, que não é mais a posição de ter um museu desse porte à nossa disposição para fazer pesquisa, para referenciar aos alunos e dizer vai lá, está lá, é importante ir, como a Cláudia fez comigo. Agora, a gente tem outra posição, que é um pouco estranho, porque, como eu disse, essa fala é um pouco falado de fundo com o corpo em cima da mesa, é muito fúnebre para mim isso, mas eu não queria propor esse exercício, eu queria propor o exercício de a gente repensar o lugar do historiador, do museólogo, dos arqueólogos, diante dessa situação, que é uma situação, eu acho que está deixando todo mundo um pouco em pânico, porque é uma situação absolutamente nova. Então, em um evento sobre a antiguidade, eu acho que é muito importante falar sobre uma situação que é nova. A gente agora vai passar a se referir ao Museu Nacional, como a gente se referia à Casa dos Pássaros, uma coisa muito mais distante, que a gente não conheceu, para quem não sabe, o antecedente do Museu Nacional, que era o entreposto colonial de envio de mercadorias coloniais para Portugal, na época do Império, e que é um objeto de curiosidade. O Museu Nacional, pouco a pouco, vai acabar se tornando um objeto de curiosidade, e nós, que tivemos contato com ele, que pudemos estudar as suas coleções, temos a responsabilidade de transformar esse discurso mais lúcido e o mais preciso possível. Então, agora que as coleções perdem a sua materialidade, eu acho que ganha mais importância o conhecimento sobre elas, e ganha importância a informação sobre elas. Eu acho que a gente está num momento em que, talvez, a gente não esteja dando valor ao bem mais precioso que a gente tem, que é a informação. quando a gente pensa nos últimos dias, por exemplo, quem, todos vocês, eu imagino, estiveram nas redes sociais, viram o que tem sido dito, o que tem sido colocado sobre esse acontecimento, e a chuva de informações faz a gente ver também as falsas informações, em grande maioria, as falsas informações. Então, mais uma vez, essa instituição de conhecimento que deixou de existir, ela nos traz uma importância do ponto de vista da produção de conhecimento. E isso é uma coisa que não pode se perder de vista de dentro de uma instituição também federal, também precarizada, de produção de conhecimento. A gente está aqui sempre resistindo, produzindo novos conhecimentos, e, para mim, essa sempre foi a melhor coisa sobre a coleção e sobre a antiguidade clássica, que é a possibilidade de sempre produzir um discurso novo. A gente nunca vai recuperar a antiguidade, a gente está sempre criando o novo. Para mim, isso é extremamente contemporâneo, porque os olhares sobre o clássico vão o tempo todo estarem sendo disputados, recontextualizados, muitas vezes manipulados, contestados, revalorizados, mas é importante que isso se dê do ponto de vista da produção de conhecimento. e agora sem o seu suporte material. Então, a partir dessa reflexão, que, para mim, está sendo também um pouco emotiva, afetiva, essa perda não é só do ponto de vista da ciência, ela é do ponto de vista da ciência, ela é uma perda patrimonial, mas ela é uma perda afetiva para muitos de nós, todos nós aqui, já fizemos alguma coisa no museu, ou conhecemos alguém que tem pesquisas ou que tem pesquisas em andamento e que perderam as suas pesquisas. Então, também a importância de olhar para essas pessoas do ponto de vista afetivo e do ponto de vista humanitário. Acho que esse é um momento para não se perder isso de vista, porque o que se perdeu não foram só objetos, foram objetos, e objetos dizem muito das pessoas e das afetividades. Em 1915, o arqueólogo Alberto Schild ele fez uma fala num discurso dele no Museu Nacional, que ele dizia assim, não raro surpreendir visitantes da sessão de arqueologia do Museu Nacional dizendo que temos nós com aquelas antigualhas, que temos nós com aquelas antigualhas. Para o visitante comum, para o visitante que não espera ver o que o museu tem, o Museu Nacional é um museu de surpresas, sempre foi um museu de surpresas, sempre foi um museu de descobertas, até pela ausência de possibilidades de explorar tudo o que ele tinha no seu acervo. Então, muita coisa estava por fazer, e isso fazia, para o pesquisador, isso é um prato cheio. Muita coisa por se descobrir, muita coisa por se inventariar, muita coisa para produzir informação sobre o que faz a nossa perda mais inestimável ainda. mas, de fato, essa pergunta, o que nos diz, o que nós temos com essas antigualhas, o que elas dizem de nós? Para mim, essa pergunta foi, nesse trabalho que eu desenvolvi sobre a coleção Tereza Cristina, é um fio da meada, porque, desde o início do século XX e mesmo antes, havia algo de inusitado naquela coleção clássica, num museu colonial, num museu imperial. para mim, essa inquietação com o caráter inusitado dessa coleção é a via de mais importante nessa coleção. O que nós ganhamos vendo os clássicos? E, talvez, para todos vocês aqui que estudam história antiga, isso seja absolutamente óbvio, mas, para o público de museus, e, como museólogo, nós temos que pensar não só nos especialistas, mas no público de museus, e aí é o meu ponto de vista sobre a coleção, o que fazer, o que fazia aquela coleção ali? Aquela coleção, ela conta a história da própria construção de um museu nacional do Brasil, do primeiro museu nacional, que esse ano estava completando 200 anos e que vai chegar aqui dentro de um projeto imperial de colonizar imaginários, de produzir conhecimento, tendo o Brasil como objeto e Portugal como observador e estudioso desse objeto. Quer dizer, essa coleção está no bojo de um processo de construção de quem tem o poder e quem é o objeto submetido a uma lógica de poder, a ideia de produção de conhecimento colonial. Então, para mim, isso estava presente, isso estava presente no próprio museu nacional, quando ele é criado, e isso está presente na coleção do museu nacional, não só aquela coleção que serviu à ciência e aí, especificamente, às ciências naturais, mas às coleções históricas do museu nacional que têm a importância de produzir esse exercício de pensar sobre o nosso lugar na história. Então, para mim, museologicamente, historicamente, é importante pensar o nosso lugar na história. E aí, mais uma vez, o acontecimento dessa semana nos faz pensar qual é o nosso lugar nessa história como pesquisadores de algo que não está mais lá materialmente. E a materialidade tem muita importância, cada vez mais, não só por causa desse incêndio, mas por conta de tudo que a gente estuda e vivencia nos museus e com o patrimônio. Por mais que a gente fale do imaterial, a matéria importa. A matéria é aquilo que nos faz sentir conectados, de alguma maneira, com o mundo, é o que nos conecta com o mundo, é o que constrói materialmente as nossas identidades. Isso é imaterial, obviamente, isso é da ordem do simbólico, isso é da ordem do afetivo, mas, sem os corpos, isso não se concretizaria de modo nenhum. Então, os nossos corpos importam, os corpos dos objetos que nós perdemos importam, e essa relação, ela é uma relação, ao meu ver, muito estudada na museologia, mas que eu acho que contribui muito para a história também pensar como é que a gente olha para esse passado. e o passado do Museu Nacional agora, ele entra em uma outra lógica de exercício historiográfico que eu acho que, de alguma maneira, os historiadores fazem muito bem, sabem fazer muito bem, que é de olhar aquilo que ficou. A gente vai olhar para o Museu Nacional agora buscando entender os seus restos, buscando entender os vestígios do que foi o Museu Nacional. E, como o exercício de todo historiador e historiadora, o museu, o que resta do museu não nos permite saber o que era o museu na sua totalidade. Isso dá uma angústia existencial, que todo historiador tem, porque é assim que a gente se relaciona com os nossos objetos, mas agora a angústia é maior, porque a gente está se relacionando com um objeto que está extremamente próximo, que semana passada estava lá, mas agora a gente vai ter que lidar com os seus vestígios, com os seus indícios. Então, mais uma vez, a importância dessa classe profissional, de toda a nossa classe profissional, daqueles que trabalham com a história, daqueles que trabalham com o patrimônio, daqueles que trabalham com os museus. E isso não pode ser perdido de vista, porque é esse fazer agora que tem mais valor do que nunca teve, provavelmente, em relação ao patrimônio brasileiro. Então, eu não poderia, obviamente, deixar, eu acho que faz parte dessa fala, que, assim como a Anitta é uma conversa, eu vejo como uma conversa, não como uma conferência, eu espero ouvir coisas de vocês também. Eu não poderia deixar de falar da coleção propriamente dita, obviamente, senão eu não estaria cumprindo um pouco desse meu papel. A coleção Tereza Cristina, como a professora Anitta pontuou, tinha mais de 700 itens. A gente não sabe, efetivamente, como eu disse, o que pode ter sobrado, o que se destruiu completamente, mas certamente muitas coisas se destruíram. E ela foi trazida para o Brasil pela primeira vez, a maior parte dela, com a vinda da própria Imperatriz, ela traz consigo elementos que ela havia coletado a partir da sua inserção em sítios arqueológicos na Sicília, a partir também de expedições que o seu irmão, o rei Fernando II, vai fazer, o rei das duas Sicílias, ele vai fazer na primeira metade do século XIX, e, em 1843, quando ela vem para o Brasil, ela traz uma boa parte dessa coleção com ela. A partir daí, entre 1853 e 1859, vai ser o momento em que a coleção vai crescer, vai adquirir novos itens, algumas coisas vão vir, principalmente dos sítios de Veio, de Pompeia e Herculano, o sítio de Veio, particularmente, porque foi onde Tereza Cristina participou de expedições, e, depois, na década de 1950, algumas coisas vão vir do Museu Burbônico e do Museu Nacional de Nápoles. Então, obviamente que essas coisas vêm para o Brasil, movidas pelo interesse da Imperatriz, movidas por um interesse, inclusive, de construir essa coleção aqui para trazer o conhecimento sobre a Antiguidade Clássica para o Brasil, no momento em que se construía aqui o Império. A visão, a ideia não era de um museu colonial, mas de um museu imperial nos trópicos, com os mesmos objetivos dos museus metropolitanos. Então, a perspectiva de construir esse lastro com a Antiguidade Clássica, ela estava, obviamente, ligada dentro de uma perspectiva de construção da ideia de civilização. Era um projeto civilizatório. E aí, olha quantas possibilidades isso nos dá, discutir essa coleção nos dias de hoje, quando se fala da história do museu, como já se falava antes, justamente pelo aniversário de 200 anos desse museu, e a construção de uma dessas primeiras coleções. essa coleção, ela era considerada a maior coleção desse gênero da América Latina, e os itens variavam entre vasos de cerâmica, lamparinas, estatuetas de terracota, objetos de bronze, esculturas em pedra, frascos de vidro, amuletos fálicos, afrescos retirados de templos escavados, coisas que, obviamente, só existiam aqui, que eram, inclusive, estudadas por profissionais de fora, consideradas por pessoas de fora, e as relações eram muito próximas entre o Museu Nacional e outras instituições que tinham estudos sobre esse mesmo período, o período histórico da abrangência dessas peças era do século VII a.C. ao século III d.C., e eu acho, particularmente, que ela tem uma importância específica que também me interessa, pensar o clássico a partir dos olhos de uma mulher. A grande maioria das coleções do Museu Nacional foram constituídas por homens, e essa foi uma coleção constituída por uma mulher e constituída por uma mulher que chegou a fazer coleta, não simplesmente herdou essa coleção. Ela trouxe coisas, ela escolheu coisas, ela participou dos sítios arqueológicos. Então, existe aí uma importância para o contexto moderno que essa coleção antiga traz para nós no Brasil. E agora fica para nós a responsabilidade de pensar essa coleção sem a sua materialização no século XXI. Eu acho que o museu já tinha uma atenção especial para a coleção Tereza Cristina. em 2005, o Museu Nacional vai realizar uma exposição chamada Afrescos de Pompeia, A Beleza Revelada, e, desde então, boa parte da coleção passa a ficar em exposição, na exposição de longa duração, que a gente sabe que era, na verdade, o termo que a gente usa equivocadamente, exposição permanente. Nada deve ficar permanentemente em exposição, mas, por falta de recursos, muitas vezes fica. E, nesse caso, a coleção ficou, uma boa parte dela. E isso, de alguma maneira, eu acho que essa visibilidade que ela teve nos anos 2000 por conta dessa exposição fez com que a coleção também fosse mais conhecida, se tornasse um pouco mais conhecida, e ela estava em bom estado de conservação. Isso era uma coisa, realmente, a gente vê pelas fotos, a coleção estava muito bem cuidada. E eu acredito que isso é um processo também recente de conservação dessa coleção. Então, ficamos com aquela pergunta. O que tínhamos nós com aquelas antigualhas? Para que elas nos serviam? O que a gente faz com elas, ainda mais agora, em que não temos mais elas na nossa materialidade? Essa semana, para mim, foi uma semana muito de introspecção também, apesar de tudo, todas as perdas, a gente não consegue, e todas as perdas e todas as ações que têm sido propostas, todas as coisas que as pessoas, no ato desesperador de tentar recuperar o que foi perdido, têm colocado em prática, isso, de alguma maneira, me sensibilizou para tentar olhar um pouquinho para dentro. E aí eu não poderia deixar, nesse momento, de recorrer à psicologia. Por acaso, eu estava lendo um trecho do Jung, em que ele vai falar sobre essa relação com o antigo, que me tocou também. Eu vou ler. Ainda agora, estávamos entregues aos afazeres efêmeros e barulhentos do cotidiano, quando nos aparece algo de muito distante e estranho, que desvia nosso olhar para coisas de outra ordem. Erguemos os olhos da infinita multiplicidade do presente para uma união mais elevada com a realidade histórica. Lembramos, de repente, que neste lugar, onde agora andamos agitados de um lado para outro, há dois mil anos, já reinavam vida e atividade semelhantes, ainda que sob forma um pouco diversa. Paixões semelhantes dominavam os homens e estes também estavam convictos da singularidade de sua existência. Comparo essa impressão, facilmente causada pelo primeiro encontro com monumentos antigos, com aquela que Freud desperta com sua referência à saga de Édipo. Ainda agora, estamos ocupados com as conflitantes impressões das incontáveis variáveis da alma individual, quando subitamente deparamos com aquela singela grandiosidade da tragédia de Édipo, aquela luz perene do teatro grego. A ampliação do horizonte traz em si como que uma revelação. Para nós, a antiguidade, psicologicamente, há muito caíra nas sombras do passado. Essa é a impressão um pouco que ele está recuperando aqui, que todos nós sentimos e as pessoas em geral sentem em relação à antiguidade clássica. Ela serve para, de alguma maneira, provocar no presente essa revelação, esse arrebatamento, que é um arrebatamento sobre nós mesmos, sobre aquilo que nos liga. A gente fala muito da representação do passado, mas essa sensação da relação com o passado, esse lastro do passado que existe internamente de todos nós, era para isso, efetivamente, que a coleção Tereza Cristina estava no Museu Nacional em pleno século XXI, e eu acho que esse era o papel principal que ela tinha para desempenhar com as novas gerações. Então, eu espero que a gente tenha e faça desse momento uma tomada de conscientização política sobre os usos do passado, uma tomada de responsabilização, principalmente, de quem é ou quer ser pesquisador no Brasil, entendendo que esse museu, ainda que as causas possam ter sido das mais diversas ordens, e a gente não pode discutir uma coisa que não se sabe, mas há, obviamente, uma posição política e uma disputa política acontecendo nesse momento em relação ao que resta e ao que a gente vai fazer com os restos desse museu. e eu espero que a gente tenha muita responsabilidade nesse processo. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguém? Não? Pensar. Queria aproveitar a oportunidade para já agradecer a presença da professora Anitta, do professor Bruno, que aceitaram esse pedido emergente e a causa emergente. E, enquanto estávamos falando aqui, eu vim pensando sobre toda a jornada, que temos nós com essas antiquárias. Como o caso de Pompeia, como a Mariana exemplificou, no banquete, que são relações que nós vemos no passado e que se representam até hoje, as relações de discriminação de quem pode estar em um banquete, quem não pode estar em um banquete, ou as representações nos sarcófagos, os jogos de luta, que, pelo João, são tomados como esporte, e também as bases de dados, que são muito importantes, essa disputa pela informação das meninas que apresentaram o projeto Euricleia. É quase que um trabalho arqueológico esse estudo de fazer a voz das mulheres aparecer, isso é muito interessante. E o que nós vamos fazer? Acho que já estamos fazendo, a quem estuda, pesquisador, e a quem não é, continuar com essa reflexão que temos nós, além do idioma, além da organização, além de toda a herança clara e visível, de continuarmos, nos nossos estudos, de iniciar uma liga acadêmica. Repito, essa é a primeira liga acadêmica na área de história do Brasil e está tratando de história antiga. A liga acadêmica, como falei mais cedo, são ligas que, geralmente, na área de biomédicas, direito e engenharias. Tal como a nossa história, antigamente, era escrita por médicos e advogados, hoje nós também estamos tomando nosso lugar no espaço, nesse direito constitucional de estudar aquilo que queremos, e estamos estudando a história antiga e fazendo essa reflexão diante dessa tragédia. Por favor. Oi, eu sou aluno de história do quinto período, aqui da Unirio, e a minha pergunta seria em relação aos acervos. Quem quer estudar Egito Antigo, Grécia, ou Roma Antiga, vai ter que sair do Brasil, porque, até onde eu sei, no Museu Erva, é bem na Lagoa, quando eu fui da última vez, ainda tinha alguns objetos da Grécia Antiga e de Roma. A minha pergunta seria se vocês conhecem, se vocês conhecem outros museus no Brasil que têm esse acervo de história antiga. Se o pesquisador, se o aluno ou pesquisador que quiser estudar esse tema, vai ter que sair do fora do Brasil, ou se tem outros museus na América do Sul, latino, porque eu não conheço, a pergunta seria essa. Essa é uma pergunta delicada, mas hoje alguém tinha me falado de uma questão, mais até saindo do universo de quem pesquisa, mas eu vou responder a sua pergunta, mas também da própria sociedade, como esse museu atendia a uma determinada parcela da sociedade brasileira, carioca especificamente, que não ia a outros museus, mas ia no Museu Nacional, e alguém me falou que uma criança no Rio de Janeiro agora, se for de periferia, possivelmente nunca vai ver uma múmia na vida. Enfim, isso é realmente possível, eu desconheço outro museu que tenha múmias, mas eu também acho que, do ponto de vista da pesquisa, a gente não é totalmente dependente dos acervos para estudar determinados assuntos. A gente tem hoje a possibilidade de consultar, o colega aqui acabou de falar, bases de dados, a informação produzida, acho que também é muito importante nesse momento, como o que restou foi informação de muitos desses objetos, a gente sabe que coisas foram perdidas, sobre as quais a gente não tem informação, mas daquilo que a gente tem, é muito importante valorizar esse conhecimento produzido no Brasil, isso é fundamental, muitos pesquisadores já se debruçaram sobre esses acervos antes e muitas vezes a gente não olha bem para esses trabalhos porque vai buscar lá fora e esse é um momento de valorizar a nossa produção, esse museu tem 200 anos e 200 anos de produção de conhecimento. Uma outra coisa que eu posso te falar é que, para quem quer estudar esses acervos, também nos cabe a responsabilidade de reconstituir outros acervos no Brasil. A gente está tentando, na museologia, está havendo um movimento que eu não sei realmente até onde vai, mas de alguma maneira de mobilizar outras instituições que tinham acervos semelhantes e que possam fazer doações. Isso é um tema muito delicado, isso já era delicado antes, agora ficou mais delicado ainda imaginar que museus europeus vão doar parte dos seus acervos, mas tem museus efetivamente que poderiam fazer isso. Não digo nem só de arte antiga, mas de coisas, por exemplo, de indígenas brasileiros que se perderam e que a gente tem lá fora. Isso é um movimento, mais uma vez, político, que a gente vai, daqui para frente, ter que enfrentar quem for pesquisador nessas áreas de conhecimento que tiveram tantas perdas essa semana. Eu gostaria de complementar. Eu trabalho com base de dados e o que é interessante que eu estava falando com a professora Cláudia é que eu sempre trabalhei com base de dados, um sistema Dave Potdevin, uma página que você tem acesso a moedas republicanas e sem a internet eu não faria pesquisa, e muitos de nós, e o base de dados possibilita, mas, se eu quiser encontrar o acervo, a peça, eu tenho no Museu Nacional, no meu caso, no Mismática, Múmias, existem coisas que se perderam mesmo, mas, no meu caso, eu tenho um dos maiores acervos numismáticos no Museu Nacional, desculpa, no Museu Histórico Nacional, em que pode-se ter acesso a essas peças. É claro que é difícil você chegar lá e ter o acesso a tocar a peça, olhar direitinho, porque existem estudos já sobre isso, mas que é possível, sim, principalmente com as bases de dados. O projeto Ericleia, que é uma base de dados, uma leitura dos antigos que também propicia que a gente possa fazer novos estudos de história antiga. Eu só pergunto a questão quando trabalhamos hoje, um de sete no nosso rosto, a gente não utiliza o material, a equipe é focada, a equipe é mexer, manipular, a gente está trabalhando mesmo, aquela pessoa que pode aqui, a pessoa que pode aqui, ele sabe bem disso, e a gente vai ser em maior forma e em maior forma que é país, e sei lá, onde vocês trabalhariam também com base de dados. que chegam ao acervo em determinados momentos, e mais rápido, não na pesquisa do dia a dia, porque o traceto o que eles têm, aí o mundo vai ter a mão, você não pode, ah, eu estou estudando as moedas, não sei o quê, vou lá, me dar moedas aqui, não é bem, dá o que acontece, no caro, então muitas vezes se diz assim, ah, isso também tinha difícil de estudar, porque você não tem acesso a documentação, coisa de não, que eu tenho o mesmo acesso que tem estudante de óculos ou estudante de París, estudante de París, estudante de Estampo, estudante do Morro Arca, da Arca do Sul, do Morro Arca, isso é o mesmo tipo de acervo, e nós vivemos uma outra possibilidade, uma materialidade, e principalmente, não é o pesquisa do Alguém tem mais alguma colocação? Então. Boa tarde, eu sou aluna de museologia do terceiro período. E a fala do Bruno sobre doação me levou a outra coisa. Como é que ficaria agora a questão da repatriação de coisas nossas que estão em outros países depois dessa catástrofe? Porque já é muito difícil, já é um assunto muito delicado na museologia falar sobre repatriação. E agora vai ficar... Como é que ficaria? É, certamente está mais delicado, como eu disse, falar nesse assunto. Assim, nos últimos dias, algumas movimentações no âmbito internacional aconteceram. O ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, está construindo uma força-tarefa com especialistas de diferentes áreas dos museus, de grandes museus do mundo, e uma das ideias que apareceu é referente à possibilidade de museus, de outros museus, de outros países, tanto na Europa quanto na América Latina, na África, enfim, que têm acervos semelhantes aos que o Museu Nacional perdeu que pudessem vir a fazer doações. E, principalmente, essa conversa começou no âmbito dos acervos de história natural, porque, de alguma maneira, é o acervo que você tem maior quantidade e é mais fácil de repor. Mas, obviamente, que muito subliminarmente nos paira essa pergunta e os outros acervos, porque a gente sabe que tem... Por exemplo, eu também estudei um pouco o acervo de antropologia, um período lá, e a gente sabe que, quando o Levi-Strauss esteve ao Brasil e recolheu e coletou coisas, o Castro Faria coletava exatamente o mesmo item para a coleção do Museu Nacional. Então, aquilo que o Levi-Strauss selecionava, a Castro Faria pegava para o Museu Nacional um item idêntico. Então, agora, essa coleção do Museu Nacional se perdeu. Obviamente, os mesmos itens e outros estão espalhados pelo mundo. Essa discussão é uma discussão... Talvez não se tenha uma resposta objetiva, e, agora, mais do que nunca, a gente já escuta museus e autoridades internacionais alegarem o motivo de não realizarem a repatriação, a falta de segurança desses acervos. E a gente perdeu muita credibilidade, exatamente. E isso é uma perda também irreparável. Não sei como a gente vai suplantar isso. Também acho que o digital, por mais que seja muito importante para a pesquisa, concordo plenamente com a Cláudia, mas ele não substitui, e aí a gente também entra nessa... Muitas vezes a gente entra nessa pegadinha que a gente cria para a gente, quer dizer, o indígena quer determinado objeto, dá o digital, e o museu fica com o material original para preservar. Isso não é nada. Obviamente, dá para o indígena... O digital é para a pesquisa, exatamente, exatamente. Para facilitar a gente em todas as dificuldades que a gente já tem. Agora, é esse simbólico que se perdeu. E, junto a ele, a credibilidade de um museu nacional que perde suas coleções por uma situação, obviamente, a gente sabe que é de precarização generalizada, uma situação completamente absurda. Isso, sim, é um grande problema. Então, agora, acho que a gente tem tentado mediar essas possibilidades de doação, começando a falar, mas sem, obviamente, colocar o dedo na ferida, porque é uma ferida que toca a todos nós, e, no nosso caso, ela está mais aberta do que nunca nesse momento. Alguém mais? Não? Ok. Quero agradecer mais uma vez os conferencistas. A professora Ganeta, que sempre apoiou a gente nas atividades da graduação. O professor Bruno, que aceitou o convite da casa. É da casa, está acostumado. A presença de todos. Agradecer à professora Cláudia Beltrão por todo o apoio, pela paciência comigo, com todos nós durante a semana e durante todo esse tempo. A todos vocês. Estamos muito felizes, em nome da comissão. Estamos muito felizes, muita gente, estamos agraciados. E a todos os colegas, espero que continuemos essa jornada, que ela só começou. E até os próximos eventos, gente. Muito obrigado. Eu queria tirar uma selfie da gente, assim, ó. A gente já... Fica aí, dois segundos. Fica aí, três, dois, um, sorrida. Só um último aviso, gente. Os certificados serão enviados por e-mail.